Música Aqui a nossa fundação decidiu vir com algo outro, algo para nos embolcar, nosso Munchaná Dengê, nossa ideia para vir com um festival de Raghai Pamocha. Esse é o meu lugar dia 1 de junho do Clube Centro de Barro do Brasil, para ir toda noite, ter que ir toda noite. Na minha mão, em direitos que não me tem, o nosso secretário, e nós temos o nosso outro nome, o meu membro honorário da nossa fundação, quem não conhece o Fio Esther e quem não conhece o Balte. Nós queremos invitar o povo de Aruba, especialmente o Munchaná, o maior vínculo de Munchaná, que gostam de participar e que gostam de sentir, o que está em sabor, o que está no mistério, de não sangra, para não crescer com ele, para nós crescer de Raghai. E não me lembrar, que nós temos também no público, é a noite aí, nós temos o Gai Chagogo, que é o público, um munchaná para vir com a stage, me encanta, é Koko Yoko, tem o Prêmio P, mas também nós temos galinha polete, e você também é muito emocionante, você está um efeito, o Aruba está no centro do bairro, dia 1º de junho, nosso Aruba está emocionante, está uma sonrisa, está na entrada. Mas é muito importante, nós estamos contando com o seu apoio. É um festival, me dá roupa e roupa bonita, para a nossa cultura, se nós não engrandecer a nossa cultura, quem te engrandecer? Nós nos engrandecer de outro país, mas de nós, mancha pouco. É uma iniciativa aqui de Chipreca, roupa e bonita, a minha senhora é uma bicicleta, está ok. Então, a nossa traga-riba é o grupo Nã, está assim, nós temos seis grupos, com a firma, acaba um pene. O grupo Nã está típico Pegasaya, sabor criollo, grupo Carinho, grupo Nós Folclor, típico Facundo, típico colega urbano, e nós temos Rúbim Ponsonco, com a firma Folclor, típico que ele tem, porque ele tem que ser seguro-seguro, porque Rúbim tem uma alma de cultura. Então, o seguinte, o cantante, o cantante, o nosso pedido cantante, já workava para o trem e cantar com um bom, para agora não vai trem que banda, e também vai mais hop e mais ligeiro. Então, dois dias aí, se não pode vir com um corista, também, é o hopio importante. se tem uma banda de trem, se tem um cantante de trem com uma banda, e tem três cantantes, se um cantante não tem o coro, é bom, e mesmo o coro não, ele canta para o outro não. Então, não tem muito problema, mas é o hopio bom. E também, cada cantante, tem um folder aqui, com a letra de E, e a canção de Dera Gai. Então, todos os treinos, a letra de trem, a maneira que ele está aqui, para agora não apresentar. E é muito bom, quando ele tem um prêmio, para o ganador, para o segundo ano. Se ele canta aqui, é só um cantante muito bonito mesmo, mas a palavra, na nossa casa, é um perdão. Então, é bom para, treino e palavras não bom, se saque a palavra não original, de nossa canção de Dera Gai, de nosso folclore. Outro simão, que Deus Poder, nos lhe anunciou, é outro nome, que todos os líderes do grupo, que nós temos mencionado aqui. Para nós, quem tem outro, quem tem que cantar, quem tem que cantar, cada um tem, tem dois ou três cantantes, já não sei, não sei, não é, que agora inscribi, não é, não é, tem que 18 cantantes. Então, nós temos suficientes bandos para acompanhar, três meses cada um, e nós esperamos, que o gente, o povo de Aruba, nós temos que abrir, as braças, e carregamos grandes, para nós, por favor, para jovens, para muitos anos. Nós temos que começar, com a história de Dera Gai, na mesa, para cantar, nós temos que ir, para as unidades, Dera Gai, e também, darmos um hope importante, para nós em Aruba. E dia, o festival está dia, promedio de junho, na cidade de Barro Brasil, promedio de junho, na cidade de Barro Brasil, e depois, vocês têm um hope mais de nós, se nós vai, carrega o festival aqui, com dois, mas, para só ter algo hope importante, para nós, muito grande e para nosso folclor. Nós muito grande, nós vamos, para nós, se não, aqui, com o nosso folclor, para nós, não é que cai, mas, agora, nós vai, terminando cinco anos. O que é que dá a minha parte, está de agradecer, o que está no sponsor, que está sendo atividade aqui presente, que está, Objective Realty, e também, no Instituto de Cultura, que está sendo atividade aqui, grande para nós, jovens. Eu quero recordar, que é idade de moça, está de cinco para sete anos, sete para nove anos, e também, diez para diez-dós anos. Que me entore muito, que quer participar, pode chamá-nos, no número 564-6099, 564-6099, ou, por favor, manda um e-mail, na frupucuno2, at gmail.com, frupucuno2, at gmail.com, e se está caminando, para inscribir, já nos tem nove, acaba, nos faltan nove mais, para nos poder lograr, nosso objetivo. Entrada, bem muito, está gratis, e maior, a renda paga, somente 10 lorinhos. E aceita vai back, para seguir, com a cultura, que muita Nanku, nos está apoiando, no momento, nada aqui.